A Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, 15 de maio, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Efésios, capítulo 1, verso 18. E a palavra diz, para saber qual é a esperança do seu chamamento. Amém e graças a Deus. O hábito de estar à altura da situação. Esse é o tema do devocional desta noite. Lembre-se de que você foi salvo para que a vida de Jesus possa ser manifestada em seu corpo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 10. Concentre toda a sua energia no objetivo de alcançar tudo o que a sua eleição como Filho de Deus lhe prover. E esteja à altura de qualquer situação que possa surgir em seu caminho. Você nada fez para alcançar a sua salvação, mas deve fazer algo para manifestá-la. Precisa desenvolver a sua salvação, a qual Deus já realizou em você. Filipenses 2, versos 12. Será que o seu modo de falar, o seu jeito de pensar e as suas emoções evidenciam que você já está trabalhando nesse desenvolvimento? Se ainda continua sendo a mesma pessoa miserável, ranzinza, teimosa, então, mente quando diz que Deus o salvou e o santificou. Deus é o projetista por excelência e ele permite as adversidades em sua vida para ver se você consegue superá-las adequadamente. Com meu Deus, salto muralhas. Salmo 18, versos 29. Deus nunca o isentará das exigências pelo fato de ser seu filho ou filha. O texto 1º de Pedro, capítulo 4, versos 12, afirma, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Esteja à altura dos desafios. Faça que lhe é exigido, não importa o quanto isso o fira, contanto que dê a Deus a oportunidade de manifestar a vida de Jesus em seu corpo. Que Deus não ache mais reclamações em qualquer um de nós, mas vigor espiritual, prontidão para enfrentar qualquer coisa que Ele mesmo trouxer em nosso caminho. O único objetivo justo da vida é manifestar o Filho de Deus. E quando isto acontece, todas as nossas exigências a Deus desaparecem. Nosso Senhor nunca fez exigência ao Seu Pai. E nós não devemos fazê-la. Estamos aqui para nos submetermos à Sua vontade, a fim de que Ele possa efetuar em nós o que desejar. Uma vez que percebemos isso, Ele nos fará pão partido e vinho derramado, com o qual alimentará e nutrirá outros. Amém e graças a Deus. Amém.